Música Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Diversas rodovias na região metropolitana de Porto Alegre, no interior do Estado, amanheceram com bloqueios promovidos por movimentos sociais contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. A ação, promovida pela CUT, MST e partidos que apoiam o governo federal, teve caráter nacional e simultâneo em diversos estados. Os bloqueios começaram logo cedo na região metropolitana, por volta das 6 horas da manhã. E a maior parte das manifestações se estendeu até às 9. Os protestos afetaram as BRs 158 no município de Cruzalta, 386 em Nova Santa Rita e Carazinho, a 290 em Aldorado do Sul, a 116 em Sapucaia do Sul e Caxias, a 392 em Pelotas, além da RS 040 em Viamão. Em Eldorado do Sul, centenas de pessoas queimaram pneus e trancaram as duas pistas da estrada. O acesso foi liberado, mas os motoristas ainda enfrentam congestionamento. Na ponte do Guaíba, a situação exigiu paciência para quem enfrentou o problema de ter sido interrompido no direito de ir e vir. Quem foi pego de surpresa ficou indignado. Não tem lógica, entendeu? Os caras querem criar uma empatia com as pessoas e transtornam a vida das criaturas desse jeito. Não atrapalha a vida de quem tem que trabalhar. Você está atrapalhando todos nós aí, estamos tudo empenhados por causa deles. Em função de um bloqueio na BR-290 em Eldorado do Sul, o trânsito na ponte do Guaíba, no sentido capital interior, ficou completamente congestionado. Já no sentido oposto, a cena era outra, uma ponte quase deserta. O ato em protesto contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff reuniu cerca de 100 pessoas que trancaram o trânsito nos dois sentidos da rodovia. Quem não quis ficar parado na ponte teve que improvisar ou desistir da viagem. Mas quem não tinha para onde fugir precisou de paciência. O pessoal até entende a manifestação que está acontecendo aí na frente, mas deveria descer de uma forma que ficasse bom para todos, né? 15 minutos de manifestação e 15 minutos de liberação. As outras duas pontes sobre a BR-290 ficaram tomadas de carros. O congestionamento era tão grande que chegou até o pedágio de Eldorado do Sul no sentido interior capital. A alça de acesso da BR-448 também ficou trancada. E em Caxias do Sul, a BR-116 foi bloqueada em vários pontos. O trânsito foi sendo liberado a cada 15 minutos, mas mesmo assim houve congestionamento. Esteio e Sapucaia também registraram protestos. Em Viamão, município, um princípio de tumulto entre manifestantes e motociclistas foi controlado pela Brigada Militar. Transtornos no pedágio da RS-040 em Viamão. Grandes filas se formaram por causa do protesto que durou duas horas e meia. Alguns motoristas desceram do carro para esperar a liberação da rodovia. Na BR-116, em Esteio, manifestantes também protestaram contra o impeachment em frente à refinaria Alberto Pasqualini. Já o trecho da BR em Sapucaia do Sul só foi liberado às oito da manhã. Depois de dois bloqueios, os trabalhadores iniciaram uma caminhada pela pista lateral da rodovia. O congestionamento atingiu sete quilômetros. As manifestações na BR-290 entre Porto Alegre e Guaíba também provocaram atraso no deslocamento de ônibus e do sistema hidroviário. No final do Catamarã, no centro da capital, muita gente carou fila para poder chegar do outro lado do Guaíba. Moradores e trabalhadores em municípios vizinhos, que normalmente usam o transporte hidroviário para evitar engarrafamento e demora no trajeto, enfrentaram uma manhã com espera de até três horas. Um pouquinho diferente hoje. Varia um pouquinho a rotina. Estou atrasada. Está tudo trancado na ponte. Segundo a Cate Sul, que administra o sistema hidroviário, atrasos podem ocorrer também nesta tarde, caso manifestantes voltem a bloquear rodovias na região metropolitana. Neste momento, todas as rodovias com protestos no Estado estão com trânsito liberado, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Em Santana do Livramento, no entroncamento das BR-293 e 158, o trânsito segue em meia pista. Os pontos de bloqueio que se estenderam ao longo de toda manhã, com liberação próximo do meio-dia, foram nas BR-285 em Santo Antônio das Missões, 392 em Pelotas e 386 em Carazinho. No quilômetro 178, na rodovia da produção, o trânsito era bloqueado por 30 minutos e liberado por 15 minutos de forma alternada. Na mesma rodovia, em Nova Santa Rita, o trânsito foi liberado pouco depois das 9 da manhã. O bloqueio ocorreu a partir do quilômetro 432 em ambos os sentidos. No sul do Estado, um dos pontos com protesto foi no quilômetro 60, na BR-392 em Pelotas, na ponte sobre o canal São Gonçalo. Pela manhã, outros pontos também foram bloqueados, como na BR-158 em Santa Maria e na BR-285 em Lagoa Vermelha. Na Serra, em Caxias do Sul, os protestos fecharam pela manhã a BR-116 e a RSC-453, no acesso à cidade. Tempo nublado com períodos de chuva em Porto Alegre, faz 22 graus. Mesma condição em Novo Hamburgo, onde a temperatura fica na casa dos 23 graus. Entre a Mandaí, previsão de muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas, máxima de 21 graus. E segundo o levantamento realizado pela IPTC, o número de vítimas fatais no trânsito de Porto Alegre vem caindo. Mesmo assim, as estatísticas do órgão municipal mostram que as mortes por atropelamento não diminuíram. O trânsito é para a gente poder se mover com rapidez dentro do possível. Mas quando motoristas, pedestres e ciclistas entendem essa rapidez de forma diferente, aí é que ocorrem os acidentes. É arriscado, né? O certo não é pra começar por ali, né? Mas a gente que mora aqui já é acostumado, né? Meio perigoso, mas a gente é acostumado, então a gente pega e atravessa rapidinho, correndo. Este ano, só nos primeiros quatro meses, 23 pessoas perderam a vida no trânsito em Porto Alegre. Em 2015, no mesmo período, foi pior. 42 óbitos. Entre as medidas para mudar a realidade sobre o asfalto, como abordagem, blitz e radares em locais estratégicos, a IPTC afirma que vem realizando um estudo sobre o perfil das vítimas. É um conjunto de esforços, né? Na verdade, a gente aumentou a fiscalização, não só a balada segura, que atua de noite, principalmente no público com álcool, e também a questão do radar. Então, a gente aumentou essas duas partes da fiscalização e também um trabalho em cima da análise de cada uma das mortes. Todo acidente fatal em Porto Alegre recebe um tratamento especial. A gente vai lá e olha quais foram as causas do acidente, se foi quando é idoso, a gente procura ver se é álcool, se é excesso de velocidade, o local, inclusive alguma ação de engenharia para melhorar o local. Mas o levantamento da IPTC também mostra que o número de mortes por atropelamento não diminuiu. De janeiro a abril deste ano, 12 pessoas morreram na capital gaúcha porque atravessaram a rua no momento errado, por distração, impaciência e até por excesso de confiança na ação dos motoristas. Cortar caminho, dar uma corridinha para chegar na outra calçada, cenas assim tão comuns desafiam o instinto de sobrevivência. Tu vai atravessar? Tô tentando, mas acho meio impossível atravessar aqui. É preferível sempre atravessar na faixa, né? Porque para a segurança nossa e para ensinar para nossos filhos também. No grupo dos protagonistas mais frágeis dessa telenovela violenta que é o trânsito, ciclistas também percorrem o cenário errado, mesmo com a ciclovia logo ali. O número de óbitos de ciclistas está atingindo o valor de 6%. Então é bastante preocupante. Nós precisamos incrementar a construção das nossas ciclovias, ciclofaixas, para que o condutor de bicicleta tenha uma condição melhor de circular, sem sofrer atropelamentos e colisões e a sua vida também possa ser preservada. A legislação mais rígida também está fazendo muita gente tomar mais cuidado. Em novembro, as multas de trânsito vão ter reajuste de até 65%. E o uso do celular ao volante passará, de infração média para gravíssima. Em Novo Hamburgo, no Vale do Sino, os moradores pedem o fim das carroças nas ruas da cidade. Os maus-tratos aos animais e os trabalhos dos carroceiros estão entre os conteúdos de um abaixo assinado. O documento já tem 5 mil assinaturas e vai ser apresentado aos vereadores e à Prefeitura. Detalhes da reportagem da TV Fê Vale. Denúncias de maus-tratos a animais, infelizmente, são mais frequentes do que imaginamos. Somente no Parcão, em Novo Hamburgo, estão 4 cavalos resgatados a partir de denúncias. Quando nós iniciamos o programa, até 2013, tinha diminuído bastante a frequência de denúncias. Infelizmente, nós deixamos de fazer o atendimento preventivo junto a essa população que tem cavalos de carroça. E isso tem aumentado de novo o número de denúncias. O abaixo assinado que pede o fim das carroças em Novo Hamburgo expõe tanto os problemas dos animais, como o cansaço e maus-tratos, como também o trabalho muitas vezes exaustivo que os carroceiros precisam fazer para sobreviver. O Joaquim chegou no Parcão há dois anos vítima de maus-tratos. O animal foi queimado com água quente pelo antigo dono. Hoje, felizmente, Joca, como é carinhosamente chamado pelos agentes que cuidam dele, está bem. Ele estava abaixo do peso, com cascos na pior situação possível e com uma queimadura bastante severa de pele. Foi um tratamento bastante longo. Hoje, ele ainda apresenta cicatrizes dessas lesões. Todos os cavalos resgatados que chegam aqui recebem tratamento veterinário e, quando recuperam a saúde, são doados. Preocupado com casos como o de Joca e também com a qualidade de vida dos carroceiros, Leandro criou o abaixo-assinado que pede o fim das carroças em Novo Hamburgo. Um dos problemas, né, que é um dos maiores, o mal-trato dos animais, que eles trabalham o dia todo, quando o carroceiro chega em casa, ele aluga o cavalo para o vizinho e daí o cavalo trabalha a noite toda. O vereador Fufa Zevedo criou um projeto de lei que prevê o fim das carroças na zona urbana de Novo Hamburgo em sete anos. Quando a gente fala do projeto, é que quando tu pensa na carroça, a gente pensa sempre primeiro proteção animal, o cavalo. Esse é um tema central, mas não é o único. Porque a carroça e a condição do cavalo na carroça, eles são uma decorrência da realidade que produz gente trabalhando na carroça, com crianças, com animais maltratados, muitas vezes mal alimentados, e andando no trânsito da zona urbana, que a gente sabe que não está seguro mais nem para os carros. O projeto segue agora para a votação do Legislativo Hamburguense. Enquanto isso, as assinaturas do abaixo-assinado continuam sendo colhidas. A intenção de Leandro é levar o documento até a Câmara de Vereadores no dia em que o projeto estiver em votação. Transporte sustentável. Até o fim de maio, devem ser concluídas as obras das ciclovias nas avenidas Padre Cacique e Neuza Brizola, em Porto Alegre. Com isso, o modal passará a contar com 41 quilômetros em toda a cidade. Um balanço divulgado pela EPTC revela que o número de acidentes envolvendo ciclistas na capital gaúcha diminuiu 24% no ano passado. Em Caxias do Sul, a previsão é de sol, alternando com chuva rápida e isolada e temperatura de 19 graus. Tempo nebuloso e chuvoso em Passo Fundo, onde faz 21 graus. Em Ijuí, muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de suva com trovoadas, máxima de 22 graus. MÚSICA MÚSICA Veja daqui a pouco o projeto disponibiliza geladeira com alimentos para doação nas ruas da capital. E em instantes, Universidade Gaúcha seleciona voluntários para pesquisas sobre combate à obesidade infantil. MÚSICA 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 Uruguaiana amanheceu com sol e nevoeiro. À tarde e à noite, o tempo fica encoberto, faz 22 graus. Em São Borja, o sol alterna com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Máxima de 23 graus. Mesma temperatura em Alegrete, onde a terça será de céu nublado com chances de chover. As exportações do agronegócio gaúcho cresceram 28% em abril na comparação com março e atingiram 825 milhões de dólares. Já em relação ao mesmo período do ano passado, o valor recuou 25%. Segundo a Farsul, a queda foi puxada principalmente pela retração de 38% nas vendas do complexo soja. O bom desempenho do ano passado, que elevou a base de comparação e o atraso na entrada da safra desse ano, foram responsáveis pelos números negativos nas exportações do grão. O desperdício é uma marca triste do sistema de produção e consumo de alimentos no mundo. Em Porto Alegre, está em curso uma tentativa de diminuir a distância entre quem tem comida sobrando e quem precisa de uma refeição. O projeto Rango Generoso espalha pelas ruas da capital geladeiras que armazenam doações. A ideia dos profissionais de uma empresa de projetos sociais é inspirada em ações parecidas na Arábia Saudita e também em alguns estados brasileiros. Números da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, mostram que um terço da comida produzida no mundo vai para o lixo. Ao mesmo tempo que 800 milhões de pessoas passam fome. Ter gente precisando de comida e procurando em lugares péssimos e ter gente com comida sobrando foi a primeira faísca que acendeu essa ideia. Essa é a terceira geladeira com alimentos para a população de rua instalada no bairro Bonfim. A primeira foi roubada. Da segunda, levaram apenas um motor. Agora, os proprietários desse estacionamento instalaram o equipamento de forma segura. No momento de nossa reportagem, a geladeira estava vazia. Mas isso não é ruim, necessariamente. Ontem mesmo, quando a gente passou aqui, estava com alguns iogurtes, banana, tinha bastante comida. O pessoal comprou a ideia. Quem quiser doar geladeiras ou alimentos pode entrar em contato na página smileflame.com ou enviar um e-mail para contato arroba smileflame.com A ideia é espalhar geladeiras em outros pontos da cidade. Inverno chegando e aquela vontade de comer alimentos mais calóricos. Mas com isso vem também o aumento de peso, especialmente nos mais jovens. Conforme dados do Sistema de Vigilância Alimentar-Nutricional, a obesidade atinge 17% das crianças e 12% dos adolescentes gaúchos. Na tentativa de mudar essa realidade, a PUC está selecionando voluntários para participar de uma pesquisa que pretende modificar o estilo de vida e melhorar a saúde dos nossos futuros adultos. Lucas, de 17 anos, veio à escola hoje sem café da manhã. E não é só porque estava atrasado. Os hábitos alimentares dele explicam por que está tão acima do peso. Geralmente eu só almoço e janto, não costumo comer outras coisas. É muito difícil tomar um café da manhã ou da tarde. Geralmente tem bastante fritura envolvida. O grupo da PUC quer justamente atrair esse tipo de jovem para a pesquisa. Nutricionistas, psicólogos, enfermeiros e fisioterapeutas realizam os encontros. E vale tudo para dialogar com essa galera. Então a gente usa aplicativos para orientação alimentar e de exercício. Que eles podem interagir com a equipe e com os aplicativos. Eles podem se apoiar nessas informações para buscar novos comportamentos. A gente usa também maquetes, então, ilustrações de quanto que tem de açúcar, de sal nos alimentos. Isso causa um impacto bem importante. O objetivo é fazer com que os jovens conheçam o que levam ao prato. E conquistem mais qualidade de vida por meio de uma alimentação saudável. Assim, eles previnem problemas no futuro. Quanto antes nós prevenirmos a extensão dessa obesidade, antes nós vamos prevenir as doenças cardiovasculares. Adolescentes com obesidade tendem a ser adultos obesos. E eles têm um metabolismo muito mais acelerado do que os adultos. Então é a fase melhor para perder peso do que na adultez. A pesquisa dura três meses, com encontros semanais. Os participantes recebem auxílio para o transporte. Economia. A partir do ingresso de receita do ICMS e de repasses federais, o governo do estado irá complementar hoje os salários do mês de abril para todos os servidores do poder executivo. A Secretaria da Fazenda reuniu 221 milhões de reais para depositar as últimas duas faixas do salário e quitar a folha três dias antes do programado. Os chefes do Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado se reuniram no Palácio Piratini para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. Foi o primeiro de uma série de encontros que terá sequência com assessores técnicos dos três poderes. O texto final da LDO deve ser concluído até sexta-feira. Então, a proposta será enviada pelo governo à Assembleia Legislativa, onde deve ser votada até o dia 15 de julho. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece metas e prioridade da administração pública estadual para o exercício financeiro do ano seguinte. Céu nublado com chuva a qualquer hora em Santa Cruz do Sul e máxima de 23 graus. Em Santa Maria, nebulosidade e chances de chover faz 21 graus. Em Cachoeira do Sul, tempo encoberto com algumas aberturas de sol e temperatura de 20 graus. A seguir, vamos lá. A ecoterapia vem melhorando a comunicação e de casa aos buscados. Em Bagé, tempo parcialmente nublado e temperatura de 19 graus. Em Pelotas, muitas nuvens com curtos períodos de sol pode chover, faz 22 graus. Em Rio Grande, tempo nebuloso com pequenas aberturas de sol e possibilidade de chuva, máxima de 19 graus. Pense num artista que influenciou Mercedes Sousa, Jorge Cafruni e outros músicos platinos. Pois assim foi Aníbal Sampadio, um uruguaio de Paysandu. Há exato nove anos, ele nos deixava, aos 80 anos. E é sobre ele que o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demetrio Xavier, nos fala hoje. Olá, Demetrio. O Uruguai não é um rio. É um céu azul que viaja, pintor de nuvens, caminho com sabor de mel ruano. Que maneira de amar, de querer um rio, descrevê-lo dessa maneira, sobretudo quando é o rio que dá nome ao nosso próprio país. Como é o caso do autor desses versos tão conhecidos lá de Rio dos Pássaros, que é o nome dessa música, Rio de los Pájaros. Estou falando de Aníbal Sampadio, que nasceu ali na beira do rio Uruguai, rio que a gente compartilha, rio que nos dá tanta identidade na região. A argentinos, uruguaios e rio-grandenses, ele nasceu em Paysandu. E da mesma maneira que ele amava e que ele falava com esse carinho e esse cuidado do seu rio, ele falou da sua terra e, sobretudo, da sua gente. Pagou muito caro por isso. Sofreu muito nos tempos da ditadura militar, nove anos de prisão, exílio, mas teve o reconhecimento mundial. Foi gravado por alguns intérpretes fundamentais, foi reconhecido também nas suas próprias gravações. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve Noel Guarani gravando algumas coisas de Aníbal Sampadio. Mercedes Sosa tornou algumas músicas muito conhecidas também. Esse sanduceiro, esse homem de luta, de música, de cultura, esse gaúcho uruguaio, morreu em 2007, num dia como hoje. Morreu num 10 de maio lá em 2007 e morreu com um reconhecimento que, por sorte, não foi tardio. Um homem que foi reconhecido em vida de uma maneira muito intensa, por mais que tenha sido uma vida sofrida, uma vida extremamente difícil por causa das suas lutas e da sua coragem, ele acaba tendo o reconhecimento que merecia e vai ser sempre assim e vai ser de agora em diante assim. Por isso é importante que a gente conheça, como compartilhadores dessa região, banhada por esse Uruguai, esse grande Aníbal Sampadio, que é a nossa dica do Sul da Terra de hoje. Está aberta a temporada de uso do estúdio Geraldo Flac no segundo semestre de 2016. O espaço oferece a artistas de Porto Alegre a oportunidade de gravar suas músicas a uma taxa simbólica de R$ 110,00. As inscrições podem ser feitas gratuitamente até o dia 15 de junho, pessoalmente na coordenação de música da Secretaria da Cultura de Porto Alegre. Sala 606 da Useiro do Gasômetro. Avenida Presidente João Goulart, 551. As gravações poderão ser feitas nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro. E agora uma terapia alternativa para a saúde, a ecoterapia, reconhecida na área da saúde pelo auxílio na reabilitação física e neurológica de pacientes. Mas os pais com crianças com espectro autista também têm encontrado nessa atividade bons resultados para melhorar a comunicação com os filhos. Confira na reportagem da Ux TV, nossa parceira na região da Serra. Basta montar no cavalo para o Pedro aí se transformar. Aos poucos ele deixa de lado o medo e passa a brincar, dar risada, se comunicar. Um comportamento bem diferente a de cinco meses atrás. Está mais calmo, ele entende mais, principalmente a fala dele melhorou, nossa, 90% do que ele era antes. Ele quase não falava, hoje ele consegue se expressar bem. Pedro tem seis anos e conta com um grau leve de autismo, que dificulta a comunicação dele com o mundo à sua volta. Entre as diversas atividades lúdicas que podem ajudar nesses casos, a família de Pedro encontrou na ecoterapia os melhores resultados. O autista gosta muito de andar de carro, de balanço, de brinquedos que sempre promovam o movimento. Nesse sentido a ecoterapia é perfeita, porque ela alia a questão da afetividade, que é o contato com os animais, é o contato com a natureza. Os familiares ficam próximos, eles não ficam numa sala isolada, eles ficam juntos, porque a gente também está favorecendo esse vínculo. Essa pista de ecoterapia conta com um convênio da Secretaria de Educação de Caxias desde 2015. Hoje, 40 crianças do município, que têm alguma dificuldade de comunicação, fazem atividades aqui. Entre elas, as crianças com espectro autista, que brincam, se movimentam e, por que não, ganham até parabéns quando estão de aniversário, como o Pedro. Agora ele está conseguindo brincar com as outras crianças, que antes ele não fazia isso, sabe? Ele não compartilhava com as crianças no recreio, de brincar, de fazer as atividades, né? Eles toleram menos mesmo, não é uma questão de manha, que eu acho que é importante, né? Que às vezes os pais são muito taxados, ah, não educa, não dá limite. Não, são crianças que realmente têm uma dificuldade maior em aceitar limites, em aceitar um não. Tem um sofrimento nesse sentido e aí a gente tem toda uma tolerância, assim, uma aceitação, que eu acho que é extremamente importante. A aceitação que, para Pedro, se reflete nesse sorriso aí. Canal Aberto volta amanhã, novas informações no Jornal 2ª edição, às 7 da noite. Uma boa tarde. Em seguida, Plano do Jogo. Boa tarde. O Jornal 2ª edição, é um marco que eu conseguiria, por o fruto gris de minha espinais. Sou pescador e tenho em mim a ardente sangue guaraní, do rio Bravo, irmão, sou minha Paraná. E sobre suas águas minha noa lenta vai Cielo, rio, monte e soledade E as noites baixas